Idoso de 78 anos é assassinado e corpo é encontrado dentro de um freezer. O crime foi descoberto após três dias do desaparecimento do idoso, que teve o corpo abandonado com golpes de arma branca e com venda nos olhos dentro da própria casa no bairro Rio Piorini, na zona norte de Manaus. A polícia ainda desconhece a responsabilidade pelo crime. Na noite de sábado, três homens foram presos após denúncias durante a Operação Águia da Secretaria de Segurança. Eles são suspeitos de cometerem arrastões na zona norte de Manaus. Polícia procura por homem que aparece nessas imagens durante assalto à distribuidora na zona leste de Manaus. Um dos suspeitos foi preso, o homem que aparece com arma na mão, mas o motorista da moto segue foragido.